Mesmo após três meses desde o primeiro registro de gripe aviária no Brasil, Mato Grosso segue livre da doença. Na última terça-feira, São Paulo decretou estado de emergência zoosanitária e se juntou ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins, Bahia e Sergipe. Ao todo, são nove estados e 79 registros de gripe aviária em aves silvestres e dois em duas criações de subsistência. Por isso, é tão importante reforçar a biosseguridade da sua granja. Junte-se ao INDEA e ao Sistema Famato para colaborar com a proteção da avicultura nacional. Todas as semanas nós estamos aqui levando informação para que produtores rurais e sociedade esclareçam as suas dúvidas sobre o assunto. Continue acompanhando as nossas páginas e até a semana que vem.